Fala galera tá começando mais um vídeo e Carol Cervilha cheia de indiretas no Twitter só faltou Falar o nome do Pixar mano agora se ele não reagir a isso pronto não tem condições não é porque a menina Cheia de indireta agora eu vou entrar aqui na conta de Carol Cervilha e vou mostrar para vocês o que ela estava tweetando né tanta indireta aí o Pixar mole 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 virou queijo derretido não fica em pé não É né mas pelo menos o queijo derretido estica é bom vamos lá vamos descer agora né como vocês estão vendo aí eu já estou na conta de KS no Twitter né vamos lá vamos descer aqui um pouquinho é se vem já não é se tuíta aqui não é que no caso foi há três horas atrás né no caso ela derrubou o celular tal não é esse é aqui ó 20 horas atrás como vocês estão vendo né ela tweetou o seguinte é se tivesse o seu ex na sua frente o que diria né para ele no caso ela está se referindo aí é a vocês aí né que gosta de ter isso né o que diria para ele bom mas ela tuitando isso é ela já tá na intenção né que nós vamos frechear né o tal do Pixar né com ela né no caso o Pixar é o ex de 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 KS né então ela já tá dando aí a indireta aí aí também né ela tá dando a entender né que ela vai encontrar o ex dela né nós não sabe quem é o ex direito né bom mas aqui embaixo cadê esse chama aqui é a que a menina falou respondeu é a que a menina disse nunca tive ex sou Lúcia no caso todo mundo já sabe o que é isso né Lúcia como voz é como tu é sempre Lúcia nunca em Lúcia só os fortes vão entender o que quer dizer isso aqui que Carol é é diabinha né então eu pensar que Carol era era santinho mas não é não ai ai só vê neguinho é tipo se disfarçando de inocente aqui só é eu mesmo aqui eu também continuando é mais aqui embaixo ó e se tivesse é em frente a Carol o que diria no caso aqui já é o ex de 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 Carol na frente dela aqui embaixo o que dirias a tu crush né se tivesse em frente de ti ai meu Deus a menina tava que tava tá bem ativa nas redes sociais aí fica assim aprontando só dando a finetada no no tal do pizza e o pizza molengo não faz nada meu irmão a menina vai ter que agir vai ter que ir para Argentina né tipo encontrar o cara o pixinha está mole porque quer né falta de indireta da parte de Carol é que não é é mais indireta do que isso é só falar o nome dele só chamando vem roger né que eu tô te esperando é mas isso ela não vai falar não agora desse não eu creio que não né mas quem sabe né que ela já tá perdendo a paciência já com esse cara né a fé maria né porque todo mundo dizia ai por causa de Cândido né que ele não toma atitude dele tem medo de Cândido né aí todo mundo só culpava a menina né agora né Candelária né aparentemente né não está mais namorando com o Rugeiro né eles confirmaram isso tudo né mas ainda eu estou em investigação com essa parada aí de essa separação né tá muito suspeito resumo do vídeo agora só tá faltando o Rugeiro entrar em ação né fazer alguma coisa mais ousada né ele tá muito quietinho nas redes né tá bem parecendo que tá com medo né de se expor tá assustado menino meu Deus bom mas na minha opinião aí né eu creio que Carol possivelmente realmente vai voltar aqui para Argentina né talvez ela vá atuar em alguma coisa tal ou vai gravar algum videocripe hum 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 pode ser também viu galera né que a Argentina né um local mais adequado para essas tipo de gravações vamos dizer assim né ela tem aqui alguns contatos né que ela quer rever também e também tem fortes indícios né que ela quer fazer uma colaboração com o grupo Mia né com Agostinho e Max e Rugeiro né que Rugeiro tá também assim no meio né então tá daquele jeito né tem grandes aí oportunidades para Carol né subir na vida mais demais né porque Rugeiro tá devagar tá devagar tá devagar tá devagar tá devagar tá devagar né até Malena é fez uma colaboração com o grupo Mia né no videocripe né nesse último videocripe que eles fizeram e aí galera qual é a opinião aí de vocês aí sobre isso tudo né porque é por Carol né ela aceita qualquer parceria com Rugeiro com o grupo Mia né ela não tem problema nenhum porém Rugeiro né ele já falou né que eu e Carol já trabalhamos muito juntos nós estamos em dois caminhos distintos é isso e aquilo né ele fica naquele negócio né querendo fugir da realidade né ele é não 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 fica aquela vontade mais assim de ficar junto de Carol porém ela né como como eu já disse não tem problema nenhum de se aproximar de Rugeiro né profissionalmente é agora Rugeiro tá com medo que tá todo tremido né eu não sei agora né porque já separou de Candi né porque ele falava isso quando estava com o Candelária agora vamos ver né nessas próximas entrevistas quando perguntarem para ele né sobre Carol o que ele vai dizer né porque se ele vem com essa palhaçada de novo de dois caminhos distintos né vou até tomar aqui um gole mano pra ele ser de arrombar mano galera eu vou ficando por aqui esse foi o vídeo espero que você tenha gostado e até o próximo é nós estamos juntos e fechou